A peleja da mão caprichosa contra o coronavírus Hoje em dia só se fala de um bicho perigoso, um tal de coronavírus, que só de ouvida nervoso. Mas se lavar bem as mãos e se for bem caprichoso, já diminui o perigo desse bicho se danou. Então ouça com cuidado, siga bem as instruções e sempre que tiver tempo, corra para lavar as mãos. E para o tal coronavírus perder feio essa peleja, repasse para todo mundo, para que todos se protejam. Abra a torneira e banhe as mãos, bote sabão para proteger, espregue uma palma na outra, para muita espuma fazer. Lave a brecha entre o milhinho, seu vizinho furoborro, espregue sem esquecer do tal do catapiolho. Nas unhas, dê aquele grau, e que me passe de mágica, limpe o dedo do legal. Alise a palma das mãos, como leitura em braile, cuide da linha do tempo, sem esquecer dos detalhes. Passe logo para a manheca, e para acabar o serviço, enxague as mãos muito bem, que é para o sabão dar sumiço. Desligue bem a torneira, usando a junta do braço, mas se ela for de rosca, use um papel lá do maço. Agora é secar tudinho. E pronto, está liberado. Pode seguir seu caminho. Texto de Augusto Souza e Ícaro França Texto de Augusto Souza e Ícaro França